O que você faria se hoje fosse a sua última oportunidade de salvação? Qual seria a sua atitude se hoje fosse o dia da volta de Jesus? Você sabe que esse dia certamente vai chegar. Muitos dariam tudo para saber quando isso vai acontecer, mas isso só Deus sabe. Mas o que você faria se hoje Deus abrisse o céu e dissesse, chega, hoje é a sua última chance. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, a última chance. O Império Romano dominava o mundo nos dias de Cristo. A estratégia para manter o mundo dominado era simplesmente pagar muito bem os seus soldados. E assim, compravam a lealdade dos soldados mesmo em meio a atrocidades que eram feitas. E para manter o seu arsenal de guerra e pagar o salário dos seus soldados, os romanos criaram um plano bem interessante. Eles escolhiam pessoas conhecidas do povo, pessoas que conheciam todos os habitantes de determinada cidade, colocavam aquela pessoa na privilegiada posição de cobrador de impostos, e, então, eles davam uma comissão daquilo que era cobrado. Os tais cobradores de impostos eram chamados de publicanos. Eles eram odiados pelo seu povo, porque eram traidores. Trabalhavam para o inimigo. Eram corruptos, porque, como se não bastasse o fato de ajudarem a manter o governo opressor, ainda roubavam o povo, cobrando além daquilo que era devido. O Império Romano sabia disso, mas não ligava. Por essa razão, os publicanos eram uma classe de pessoas odiada pelo povo. Quinze dias antes de Jesus morrer na cruz, Ele estava indo para Jerusalém e passou pela cidade de Jericó. Me acompanhe na leitura de Lucas, capítulo 19, verso 1. Lucas, 19, verso 1. E no jornadear, já no entardecer de seu ministério, Jesus chegou a Jericó. Jericó era uma cidade próxima ao Rio Jordão. Ela estava situada no sopé do Monte das Oliveiras, no lado oriental. Era conhecida como a Cidade das Palmeiras, regada por fontes vivas. Ela resplandecia como uma esmeralda no meio das colinas verdes que a rodeavam. Jericó era um centro de comércio de soldados e oficiais romanos, bem como uma cidade separada para os sacerdotes. Em Jericó havia muitos fiscais, porque ali tinha um posto de fiscalização de impostos. Era um grande centro comercial, por isso havia muitos funcionários públicos, soldados romanos, estrangeiros de diferentes partes. Por ter esse posto de fiscalização de impostos e muitos fiscais, havia também uma confederação de fiscais criadas para prejudicar o povo e para proteger os que se uniam praticando fraudes. Duas semanas, quinze dias antes da sua morte na cruz, Jesus chegou a Jericó. Chegou ainda de dia, talvez pensando em pedir uma pousada, parar ali por algumas horas e depois seguir o seu caminho, dirigindo-se para Jerusalém. Essa foi a primeira e única vez que Jesus esteve na cidade de Jericó. Jesus em Jericó era a oportunidade da cidade. A única oportunidade de receber a salvação pessoalmente. Para muitas daquelas pessoas, aquela seria a última chance. Ah, se pelo menos aquele povo soubesse a grandeza e a importância daquele dia. O Senhor Deus desceu do céu e estava visitando a cidade. Quantos teriam parado para pensar a importância do fato? Quase todos os moradores estavam curiosos para ver Jesus. Afinal de contas, ele era um homem discutido, contestado e criticado pelos líderes religiosos, aplaudido pelos pobres e humildes, procurado pelos doentes, pelos sofredores. Mas poucos receberam a bênção na proporção que o céu estava oferecendo. Ainda hoje, as pessoas ficam apenas curiosas a respeito de Jesus. Mas poucas se aproximam dele o suficiente para serem abençoadas. Ainda hoje, Jesus passa pelas cidades, pelas casas, pelos lares, pelas vidas. Mas poucas pessoas conseguem enxergar a importância do momento. Seguir a Jesus de longe é muito fácil. O difícil é comprometer-se com Jesus. Mas por que Jesus foi a Jericó? Jesus foi a Jericó porque ele vai a todas as cidades. Ele foi a Jericó para dar a oportunidade de salvação aos sacerdotes, aos comerciantes, oficiais, aos soldados romanos, ao povo, aos rapazes, às moças, aos meninos, às meninas de toda a cidade. Jesus foi a Jericó para salvar homens e mulheres. Jesus em Jericó era a oportunidade da cidade. Era o poder do alto fazendo visita. Era a luz do céu que raiava na grande e importante cidade. Era o Senhor dos senhores, em cujas asas chegava a salvação, aguardada pelo povo de Deus em séculos de longa espera. Era a poderosa visitação do céu. Era Deus dizendo que não havia se esquecido do seu povo. No dia do juízo final estará bem claro aos olhos de todos que Jesus esteve em Jericó. Que ele deu oportunidade de salvação aos moradores. Que esteve lá para salvar homens, mulheres, jovens, crianças. No dia do juízo final estará bem claro também que Jesus esteve hoje no seu lar, na sua casa. Quem sabe através desse programa e da palavra de Deus que está sendo pregada através dele. O dia de hoje está sendo registrado no céu como sendo, quem sabe, a sua última chance. Cada ser humano nesta vida tem o seu dia de última chance. Lucas 19, 1 diz que Jesus ia passando. Jesus continua passando. Ele hoje ainda passa nas cidades, nas igrejas, nos lares. Jesus ainda passa em todos os corações. Ele está passando aí em sua casa agora. E você pode sentir a presença dele dentro da sua sala. Ele passa dando oportunidades. Passa querendo salvar a você e salvar aos seus queridos. Talvez você esteja sendo levado a pensar nesse momento que para você e para a sua vida não existe mais solução. Que não há mais retorno. Que você já foi longe demais. Mas saiba que não existe nenhum lugar longe demais que Jesus não seja capaz de alcançar. Lá em Jericó morava Zaqueu. Ele era o chefe dos fiscais. Isso quer dizer que ele era certamente o mais esperto, o mais político, o mais corrupto de todos os publicanos que existiam naquela época. Zaqueu era a injustiça e a corrupção em pessoa. Ele também havia ido longe demais. O dinheiro havia comprado o coração de Zaqueu. Ele extorquia o povo e por isso ele era odiado pelo povo. Pior de tudo é que Zaqueu havia nascido num lar judeu, crente em Deus. Ele havia estudado a palavra de Deus. Ele conhecia os bons princípios. Ele havia frequentado a sinagoga. Só que Zaqueu foi uma daquelas pessoas que esteve dentro da igreja, mas não conheceu de perto o Deus da igreja. Assim, sem alicerce, na primeira oportunidade, Zaqueu se afastou de Deus. Eduardo também foi assim. Ele não era nenhum corrupto como Zaqueu. Ao contrário. Zaqueu sempre foi um homem muito honesto, cumpridor dos seus deveres. Mas desde pequeno, ia com seu pai aos cultos na igreja. Só que quando ele cresceu, alguma coisa mais forte do que as fracas raízes que o prendiam, o chamou para fora. E ele foi. A vida deu para ele muitas oportunidades. Estudou na Europa, fez muitas especializações, tornou-se um médico muito famoso no Brasil e fora também. E eu, durante o curso médico, sempre muito ligado à igreja, dando o testemunho. Mas, aos poucos, a influência é muito grande. E você corre esse risco. Não sei quando aconteceu, mas eu creio que é como se fosse uma sintonia fina de uma FM. Quando você está bem sintonizado, o som entra perfeito. Mas quando você começa a se afastar um pouco, já fica um pouco mais difícil. Essa sintonia. E eu creio que aconteceu comigo isso. Eu perdi a sintonia fina com Deus. E essa situação foi ocorrendo progressivamente, a tal ponto de eu deixar de, inicialmente, frequentar a igreja às quartas-feiras, depois aos sábados, aos domingos. E as coisas foram nessa evolução, até que, praticamente, eu fiquei sem ir à igreja. E, ao você não participar das atividades da igreja, você realmente é uma pessoa que não tem mais a influência diária, constante, de Deus ao seu lado. E, logo depois de formado, eu fui muito solicitado a participar de sociedades, de clubes. Então, naquela ocasião, eu, logo formado, comecei a fazer pós-graduação, eu passei a ser ligado a algumas instituições, e foi muito comentado na época. Era entrevista em jornal, entrevista em rádio. E isso fez com que a gente pensasse, e eu creio que isso é uma coisa, uma experiência que ocorre em muitas pessoas, de que as coisas do mundo são as essenciais. E, quando você menos percebe, então, você está totalmente alienado de Deus, e fica aquela situação, assim, de uma normalidade aparente. Porque, quando você chega em casa, olha para o espelho, sempre vem a pergunta, e o que mais, né? E depois, né? Mal o doutor Eduardo sabia que, diante dele, estava para passar a sua última chance. Era o dia 6 de março de 1988, eu me dirigi ao clube, fui com material de chuteira, camisa, calção, para fazer mais um treino, jogar mais uma partida de futebol, de tantas que nós fazíamos. E, naquela ocasião, naquele dia, era muito quente, e eu estava jogando ali com o pessoal, e alguma coisa estranha, eu percebi que iria acontecer. E essa coisa estranha foi tão marcante, que eu, naquele momento, tive a sensação que a minha vida ia mudar. E eu sentei no gramado, e, na hora que eu sentei, alguém estava do meu lado. Esse alguém era um colega, é um colega, ele chama, ele é cardiologista, e estava junto comigo, ao meu lado. Quando eu caí, eu falei, Jaburo, estou morrendo. Ele olhou para mim, o que é isso, Eduardo? Eu falei, não, estou morrendo. Ele me colocou deitado, e eu desfaleci. A única coisa que eu lembro, é que alguém chegou e falou assim, perdemos o nosso amigo, ele está morto. Não senti dor no peito, mas eu tive uma síncope, houve uma parada cardíaca, uma parada respiratória, eu fiz uma parada cardiorrespiratória aguda, e eu, naquele momento, junto com esse colega, ele me fez todos os tratamentos necessários de uma reanimação. Foi feito massagem cardíaca, foi feito respiração boca a boca, foi feito tudo, e eu não reagi. Então, eu conto o que eles me contam depois. Eles me carregaram, eu estava totalmente inconsciente, puseram água para ver se melhorava, continuaram fazendo a respiração, com a massagem cardíaca, não me reanimei. Aí, eu fui colocado na beira do gramado, como se fosse um saco de batata, aquele Eduardo tão importante, estava ali naquela situação. E aí, eu, naquela situação, vieram pegar um carro, me puseram na parte de trás do veículo, para que eu pudesse ser levado para a verificação do óbito. Quando João Batista pregou as margens do Rio Jordão, Zaqueu tinha ido ouvi-lo. João Batista pregou um sermão forte, persuasivo, mostrando os pecados do povo e chamando as pessoas para o arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos e convertei-vos. Aliás, o arrependimento era o tema central das mensagens dele. Ele convenceu-se de que era um pecador à vista de Deus, mas ainda não se achava preparado para mudar de vida. Algumas pessoas, como Zaqueu, pensam que vão ter de largar de muitas coisas para poder ficar com Jesus. Enxergam a entrega a Jesus como se fosse uma perda muito grande de coisas importantes para elas. Elas se esquecem do que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Zaqueu ouviu falar dos ensinos de Jesus, pelo que já conhecia das Escrituras e pelo que ouvia as pessoas falarem sobre os sinais que Jesus fazia, ele tinha certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, quando soube que Jesus passaria em Jericó, nasceu no coração dele a esperança de salvação. Queria conhecer Jesus, nem que fosse de longe. Pensava que talvez para ele não houvesse mais perdão, pois as pessoas só criticavam a Zaqueu. Mas o que ninguém sabia é que o Espírito de Deus estava trabalhando naquele coração. Para Deus não existe caso perdido. Quanto mais duro o coração se torna, maior é a manifestação do poder de Deus. E quando o poder de Deus age na vida das pessoas, grandes pecadores tornam-se grandes cristãos. Grandes orgulhosos transformam-se em grandes humildes e servos de Deus. Por isso, Zaqueu foi para a rua com o povo, mas logo percebeu que as ruas estavam lotadas. Era impossível chegar a Jesus e enxergá-lo no meio da multidão. Jesus em Jericó era a resposta ao desespero de um homem rico, mas espiritualmente pobre. Um homem que tinha as mãos cheias de bens materiais, mas carrecava um coração vazio das bênçãos do Senhor Eterno. Um homem que se misturou com a multidão para ver a Jesus, mas que não podia vê-lo justamente por causa da multidão. E aqui em Lucas, no capítulo 19, está o relato de que Zaqueu correu adiante e subiu numa árvore. Então Jesus olhou para cima e o viu e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Jesus viu Zaqueu e o chamou pelo nome. Jesus sabe quem é você. Ele sabe aonde você mora. Sabe até quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça. E ele sempre nos vê com olhos de compaixão. Aquela era a última chance de Zaqueu. Mas quando ela aconteceu, Zaqueu não desperdiçou. Então Zaqueu, descendo da árvore, desceu do seu orgulho também, desceu daquela posição incômoda em que estava e recebeu a Jesus. Foram sete minutos que ocorreram entre a minha queda e a minha volta à consciência. E ao acordar, eu lembro que eu acordei como que estivesse imediatamente voltado à minha consciência. E eu disse para os meus amigos, olha, vocês não corram, eu não tive infarto, a gente sendo médico percebe, não tive dor no peito. Eu disse para eles, olha, eu não é alguma coisa, é uma coisa grave, mas eu com certeza não é infarto, eu não estou sentindo dor no peito. Fui levado a São Paulo e lá em São Paulo no Hospital Beneficiência Português, já uma equipe estava me esperando. Foi feito um cateterismo de urgência, onde então se chegou ao diagnóstico. O meu coração tinha as coronárias perfeitas, mas eu tinha uma obstrução completa da válvula óptica. E a partir dali eu então fui avaliado e no dia 22 de março, numa terça-feira, fui submetido a uma cirurgia. Eu lembro que inclusive um pouquinho antes da cirurgia, eu estava deitado ali, meus pais, minha esposa, meu irmão, todos eles dando um apoio completo, mas naquele momento era eu e Deus. E ao estar deitado na mesa cirúrgica, eu então fiz um pacto com Deus. Eu disse assim, Senhor, eu não quero a minha vida, eu nem tenho condições de pedir a minha vida para o Senhor, mas se o Senhor desejar que eu viva, eu só vou pedir que o Senhor me dê qualidade para que todas as vezes que eu puder possa testemunhar do Teu amor para comigo. Eu diria a você o seguinte, na mesma hora eu senti em torno da mesa como envolta por anjos. Eu não vi os anjos, mas tinha certeza que eles estavam ali. Naquele momento eu senti que eu iria ser operado e ficaria bom. E realmente isso aconteceu, a cirurgia foi um sucesso, eu tive alta com nove dias do hospital e você está me vendo aqui hoje em uma condição excelente. Eu diria que os meus amigos dizem que eu estou muito melhor hoje do que antes e já se passaram a dezesseis anos. Jesus foi a Jericó à procura dos sinceros, sinceros ricos e pobres também. Deus nos livre de pensarmos que Deus só abençoa os ricos. Os sinceros seguiram a Jesus, atendendo os desejos do coração necessitado e aflito. Infelizmente, foram poucos os que se tornaram realmente seguidores de Jesus. a maioria apenas acompanhava Jesus. A maioria fazia parte da multidão dos sem convicção. Eles não sabiam nada, nem mesmo para onde ia o mestre. Decidiram acompanhar a Jesus apenas naquela semana, porque na semana seguinte iriam acompanhar os escribas e fariseus no cortejo que levaria Jesus até o Calvário, gritando junto com os outros crucifica-o, crucifica-o. Mas graças a Deus que Jesus veio salvar os sinceros. E os sinceros estavam naquele grupo que aceitou a Jesus. Quando você passa por um episódio desse, que foi a minha última chance, porque a partir dali você tem um compromisso com o seu Deus. As coisas você passa a ver de outra maneira. E eu tenho certeza que apesar de ter toda uma formação cristã, o meu encontro com Deus foi naquela mesa cirúrgica. Foi ali que eu me rendi totalmente a Deus. Então, Deus muda sempre para melhor. E quando nós colocamos a vida nossa na mão de Deus, Ele vai dirigindo todos os meandros, todos os nossos caminhos, em todos os níveis de vida, tanto jovem, como adulto, como idoso. A razão maior de nosso viver está nesta entrega, nesta dependência de Deus. Jesus está passando hoje. Hoje, Ele passa em sua casa através da sua televisão, exatamente nesta hora sombria em que o mundo está vivendo. Será que a sua casa ainda é a Jericó das tradições, do conforto, do luxo, da ostentação, do poder, dos pecados dos homens, do eu acalentado? ao passar hoje, Jesus convida, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você precisa abrir a porta do coração para que Jesus possa entrar. Ele quer dar a você a bênção da presença, a bênção do perdão, a bênção da vida. Você ainda não se decidiu, então eu vou lhe dar ainda a última chance. vou fazer o último apelo. Se você ainda não se decidiu, esta é a hora. Ouça a voz de Jesus que convida, vinde a mim. Eu vim buscar e salvar ao que está perdido. Grandioso Deus, o grande eu sou. Rocha firme tu és, meu senhor El Shaddai Emmanuel vitorioso eterno rei dos reis poderoso Deus mas só uma vez eu vi meu Deus correr uma vez foi quando eu caí Deus correu para mim em seus braços me egueu me tornou seu filho com amor me abraçou me fez parar de chorar com perdão em sua voz disse filho eu ainda te amo fiquei surpreso ao ver meu Deus correr como eu o deixei eu sei quebrei seu coração eu só me feri tentei viver sem Deus mais numa noite me lembrei do amor do meu pai sem forças eu voltei de longe eu o vi antes de eu chegar eu vi meu pai correndo pra mim foi quando eu caí Deus correu para mim em seus braços me egueu me tornou seu filho com amor me abraçou me fez parar de chorar com perdão em sua voz disse filho eu ainda te amo fiquei surpreso ao ver o meu Deus correndo assim mas Deus correu foi quando eu caí eu andei tão só sem ninguém longe do meu pai mas mesmo assim Deus me deu seu perdão foi quando eu caí Deus correu para mim em seus braços me ergueu me tornou o seu filho com amor me abraçou me fez parar de chorar com perdão em sua voz eu senti o seu amor sim eu caí correu para mim em seus braços me ergueu me tornou o seu filho com amor me abraçou me fez parar de chorar com perdão em sua voz disse filho me fez seu filho disse filho eu ainda te amo meu Deus correu meu Deus correu 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 pra mim meu Deus correu veio até mim eu gostaria eu gostaria de orar com você agora nesse momento eu gostaria de orar com você para que tudo que você ouviu para que o que o Senhor Jesus falou o seu coração e a sua vida fique marcado aí para sempre para que hoje não seja apenas um dia a mais mas para que hoje seja o seu dia incline a sua cabeça e ore comigo ó Senhor Deus vivemos essa vida sem saber o dia de amanhã não sabemos Senhor se hoje é a última chance não sabemos nem se estaremos vivos daqui a cinco minutos um dia, uma semana mas mesmo que estivemos Senhor não sabemos se ouviremos a sua voz tão forte como estamos ouvindo agora por isso Senhor toma essas vidas não deixe Senhor com que seus filhinhos façam parte da grande multidão que só seguia Jesus de longe queremos Senhor ser do grupo daqueles que seguiu o Senhor bem de perto toma essas vidas nas suas mãos Senhor em nome de Jesus amém você sabe que aqui no está escrito nós temos uma preocupação muito grande com o conteúdo daquilo que nós vamos passar para você e nós temos o interesse em que você conheça cada vez melhor a Bíblia por isso nós oferecemos para você aqui gratuitamente esse curso especial uma série de fascículos que você recebe na sua casa sem pagar nada para conhecer melhor a Bíblia faça contato conosco nós estamos esperando por você chegou a hora de nós dizermos adeus até logo mas eu fico feliz porque eu vou deixar guardado Jesus aí dentro do seu coração e não se esqueça está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus foi quando eu caí Deus correu para mim em seus braços me ergueu me tornou o seu filho com amor me abraçou me fez parar de chorar com perdão em sua voz eu senti o seu amor sim eu caí correu pra mim em seus braços me ergueu me tornou o seu filho com amor me abraçou me fez parar de chorar